E é de longa data que o piloto Michael Andretti quer ingressar com a equipe própria na Fórmula 1. E agora tem essa, ele revelou que tentou comprar a Raaz, a equipe Raaz, milhões de vezes. Vem comigo, esse é o assunto de mais um vídeo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Aqui tem vídeo todo dia para você com o assunto Fórmula 1 e claro, também tem a transmissão das corridas. Estaremos aqui a partir do mês que vem com a transmissão da primeira prova, GP do Bahrein, lá em Saquir, dia 20 de março. Então fique inscrito, com o sino ativado, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também um abraço aí a todos os integrantes do grupo F1 Brasil Racers, parceiro nosso aqui do canal. Bom, o Andretti anunciou recentemente sua intenção de ingressar na Fórmula 1 a partir da temporada 2024, através da marca Andretti Global. Mas admitiu que prefere comprar uma equipe existente para facilitar o seu caminho no esporte, em vez de começar do zero, como planeja fazer atualmente. Certamente já com a equipe funcionando é muito mais fácil. O chefe da equipe Raaz, o Gwenter Steiner, insistiu que as finanças da equipe são fortes o suficiente para suportar quaisquer problemas à sua frente. Olha só, quem vê a Raaz sempre no fim do grid pode pensar que ela esteja fraca de dinheiro, mas a verdade é que não há equipe na Fórmula 1 pobre, isso não existe. Todas têm capacidade financeira, umas mais e outras menos. Então ele diz aí que não tem problema financeiro, principalmente agora com a remoção da marca Uralcali, aquela potência dos fertilizantes da Rússia. Foi retirada então essa marca, esse patrocinador do carro, e também da garagem em Barcelona, decidiram então correr em uma pintura branca simples, sem os logotipos da empresa russa, depois que a nação invadiu a Ucrânia nesta semana, para a condenação generalizada de todo o nosso planeta. E o Andretti diz então que o seu namoro com a Raaz é de longa data, e continua interessado em comprar a equipe, se ela for disponibilizada, olha só. Mas esse não é o caso do jeito que as coisas estão, e ele diz que não mantém contato com a equipe já há algum tempo. Vamos às palavras dele em entrevista à Associated Press. Interessante, hein? Porque podemos imaginar muitas vezes que se você está andando atrás por muito tempo, você chega um momento que desanima, enfim, até na vida é assim também, muitas pessoas desanimam quando não conseguem bons resultados, mas não parece ser o caso do Dino Raaz, segundo o Michael Andretti. O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, acredita que Andretti precisará gastar cerca de um bilhão de dólares para montar a sua equipe e ter sucesso no esporte desde o início. E eles já teriam um acordo de unidade de potência com a Renault e um lugar no Reino Unido em que poderiam construir então uma fábrica, caso sua entrada seja aceita. E o dono da equipe sente que seu pedigree no automobilismo os ajudará a entrar na Fórmula 1, mas eles têm muito trabalho a fazer em um curto espaço de tempo para entrar no grid. Ele seguiu falando, Acho que verificamos todas as caixas, estamos muito longe de um fabricante, não há nada que nos deva impedir de sermos aceitos, mas nosso negócio é que o relógio está correndo, então precisamos fazer isso o mais rápido possível, porque dois anos parece muito tempo, mas não é muito tempo. Temos muito a fazer, muito a construir, já conversamos com muita gente, eles estão apenas sentados na linha lateral, esperando para ver essa coisa acontecer e podem construir uma equipe realmente credível. Estou animado, se conseguirmos a aprovação, podemos entrar com boa aparência. Encerrou então o Michael Andretti. Interessante, né? Seria bacana, certamente para os fãs, quanto mais equipes tivermos na Fórmula 1, mais emocionante fica a competição. O que você acha? Deixe nos comentários, será que ele conseguirá realmente entrar na Fórmula 1? Custa caro, né? Custa caro, mas o Michael Andretti parece realmente interessado em fazer este ingresso. Gostou? Chegou até aqui, gostou, né? Deixa o like, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, assim que você não perde nada, aqui tem vídeo todo dia para você com a Fórmula 1, e lá no mês que vem vamos narrar por aqui os treinos qualificatórios e também as corridas. Muita emoção prevista aqui no futuro do canal. Andretti tentou comprar a Haas milhões de vezes nas palavras dele. Obrigado.